Olá pessoal, tudo bem? Então vocês podem vir aqui, paraquemdoar.com.br Procure as iniciativas, mas está aqui, plim plim Então a credibilidade é zero Não que a sua doação não chegue à instituição Mas que a plim plim fique com parte disso Estamos no Brasil, né? Então se tiver alguma coisa aqui da sua região Fica a dica Mas para quem é paulista, paulistano Eu queria mostrar uma outra opção Nota fiscal paulista Parece que existe nota fiscal paranaense Existem outras notas fiscais em que o governo Te devolve um pouquinho do imposto Maravilha? Nós vamos aqui, ó Entrar no sistema Se você não é cadastrado Cadastre-se Entrar com meu CPF Entrar com uma senha Não sou robô Não sou robô Acessar Não sou robô Você está vendo aqui, ó Eu tenho 8,84 Para receber Tá? A gente pode vir aqui, entidades Você pode doação de cupons sem CPF E doações de cupons com CPF Automática Então você vem aqui, ó Adesão de doação automática Você vem aqui, ó Aqui você não pode digitar Então você vem aqui pesquisar Essa teminha de funcionário público Então, aqui eu vou procurar Pode escolher Se tem social, saúde, defesa Imposição animal Entidades De educação Cultura Município Você escolhe o seu município Vamos aqui no meu município Razão social Não sei Por isso que eu tenho de procurar Tá bom? Aqui, ó Tem as opções aqui Então vai direto O seu dinheiro aqui, ó No meu caso aqui, ó Associação Grupo Rosa e Amor Procure na sua região Na sua cidade Instituições Vá lá na instituição Vê como é que funciona Vê se é Um local correto Se não tem foco a tua Assim, pergunta pra parentes Pergunta pra amigos Se já utilizaram Se já Ou se já participaram Se já foram voluntários Entendeu? Aí, maravilha Olha que sistema bom Você vem aqui, ó Voltar Olha lá Por tempo determinado, aí, ó Confirma Doação automática Aí, você clica aqui E aí, sempre que você pedir o seu CPF Já que o estado Minha prefeitura Devolve muito pouco O seu pouco O seu pouco Por uma instituição Pode ser Mais de dez pessoas Cem pessoas Mil pessoas Um real Não sabe como é que é Então É uma coisa que eu recomendo Você fazer pouco Uma coisa Pouco dinheiro Se for muito dinheiro Eu acho que você Para devolver a sociedade E aqui Quem é a associação Grupo Rosa e Amor Aqui, ó É por aqui que eu descobri O que é Rosa e Amor Na minha cidade 20 anos Olha lá 20 anos O que aconteceu Uma mulher Teve Câncer de mama Eu acho E aí Efetivamente Teve dificuldade E você não quer que as outras pessoas Passem por isso Então aqui, ó Essa instituição Efetivamente Para Cuida da parte Física Da parte psicológica De Pessoas que recebem A notícia do câncer Que passam pela cirurgia E aí Precisa de uma ajuda psicológica A família Todos com Oncoguia Global Cancer Control Então Realmente Ela faz em corrida solidária É um local Que eu conheço Que eu passo lá Que eu já ajudei No passado Eu vejo que as pessoas São Dignas Não tem Falcatrua Não tem nada Né Então é isso Procurem na cidade de vocês Para vocês Ajudarem A sua comunidade Porque se cada um Ajudar um pouquinho A sua comunidade Esse Brasil Vai ficar melhor Não Esperem dos prefeitos Não esperem dos governadores Não esperem do presidente Apesar que esse presidente atual Eu estou esperando muito Está indo muito acima Da minha expectativa Fica a dica Fica a dica Então é isso Espero ter ajudado Espero que vocês que possam Ajudem também Na verdade Então é isso Pessoal Valeu Aqui é Nos nossos redes sociais À esquerda Se inscreve aqui No canal Deixe seu comentário Que o seu comentário Pode virar Um vídeo Né E é isso Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau